Ok, 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 ok! Ao som de tudo nobre! Nós estamos chegando no dia 9 de janeiro Vestindo de pétalos a moda masculina nota 10 Lá no Shopping Momumental, não é não? Olha, hoje é o dia da bandeira do Paraná Dia da eleição direta Dia do astronauta Dia do fico E dia do tratador da paz e da amizade entre Brasil e Paraguai Que legal, não é não? Olha aí, Brasil! Olha as nossas redes sociais aí bombando para o mundo Para o Maranhão, para o Brasil e para o mundo, não é? Como bomba as nossas redes sociais, não é não? Legal, não é? Olha, a gente já viu o programa de hoje Lembrando que a nossa hidrata show Olha esse link para o meu amigo Mário Mota Mário Mota, espero que você esteja conosco no dia 11 de fevereiro Na Feijoada do Zumbido com a sua hidrata show Sabia? Que bomba, não é não? Água de coco engarrafada 100% natural 100% natural, tá vendo aí? 100% natural Os telefones 9994-9698 Para você conferir a nossa hidrata, hidrata, hidrata show Para você ficar numa boa, não é não? Vamos ao nosso site Quem tem de novidade no site? Vem, vai lá O que que tem? Vamos lá Coleira avisa quando o seu cachorro está perdido Ah, o cachorro passa a ser monitorado, não é não? Olha aí, ó Compre a pulseira Olha, acabou Então acabou Epa, cara Meu amigo Você não ama o seu cachorro? Então olha o site aí, ó Vai lá no site do Zé Cirilo, ó Que você vai saber como comprar coleira para o seu cachorro Agora você está seguro, não vai chorar tanto assim mais, não é não? Que legal, rapaz Bacana, né? Vamos lá Produção, eu posso mandar um link aqui para o Gustavo e para a minha amiga Sofia? Posso? Hein? Posso mandar? Vai, vai aí atrás Vai na Montarte aí, Montarte A Montarte, vai Montarte, não Vai no site, você vê Montarte As estruturas de tendas, a Montarte, viu? A Montarte montou um cenário tão lindo para o Sunrise Da minha amiga Évera lá no teatro Lá no Iate Que é um teatro também, ó Bar Livre, não é não? Ficou muito bonito E a Montarte, estrutura para eventos, está vendo aí, ó Eu quero abraçar os meus amigos Sofia e Gustavo, não é não? A nossa querida Montarte Que também vai estar conosco, eu tenho certeza Na nossa feijoada do zumbido, não é Gustavo? Um grande abraço para você com a sua estrutura linda Mas a gente mostra mais detalhes Sobre a beleza das tendas piramidais E de tudo de lindo que a Montarte tem para você, tá bom? E o que vai ter hoje na Cristal? Tem alguma coisa na Cristal hoje lá? Tem? Na Cristal? Ah, hoje é segunda-feira Ah, todo sábado voltou O sábado agora tem piscina, né? Ah, banho que piscina com churrasco, não é não? Para você curtir lá um dia agradável todo sábado E a segunda-feira parece que é dobrada, não é não? Que legal! Eu quero abraçar o meu amigo Edilson Vidal das Casas Vidal Casas Vidal conosco, não é não? Há muitos anos a Casa Vidal faz a festa com mais de 50 anos de história Mais de 50 anos de história e é uma história de respeito O meu amigo Araújo da Espuma Flex Antônio Costa Araújo Ei, Antônio Costa Araújo já vai marcar a presença na feijoada do zumbi do dia 11 Com a galera linda, bonita Para mostrar que a Espuma Flex está cada vez mais na crista da onda, não é não? Olha, eu fui convidado hoje, a nossa produção Para um jantar, esse é um link muito legal O jantar Senac, 71 anos do Senac Vai ser amanhã, terça-feira, 19h No restaurante Escola Senac, lá na rua de Nazaré Todos nós conhecemos o restaurante Escola do Senac, né? É muito bonito, onde cozinheiros e cozinheiras e métricos se formam Se profissionalizam para ter certeza que vão ter um mercado Não é não? Vai ter um mercado assegurado Quer ver? Confira aí o VT para você ver Vai lá VT para você ver VT para você ver